Uma visão terás quando seguir esse caminho O último azul das ilhas vai te fazer chorar Mas o que importa se o que te fez mal já ficou pra trás E só precisas mesmo jogar Tuas lembranças do futuro ao mar Te prometo uma outra vida Bem além daquela onde morreste viva Vem pra lá do mundo que te deu a terra Que te manda embora agora, linda Te prometo uma outra beira Onde possas sempre debruçar teu corpo E te sintas bela E te sintas toda Bem além do mal do bem, linda Te prometo uma outra beira Onde possas sempre debruçar teu corpo E te sintas bela E te sintas toda Bem além do mal do bem, linda Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí